Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 1º de setembro e está disponibilizada no canal do TCM de Goiás no YouTube, a segunda Câmara julgou 55 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 131. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcernor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Juni Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.